E o Rio foi invadido por animais robôs gigantes. O Rio é a primeira cidade do país a receber a exposição internacional The Robot Zoo. Um zoológico, digamos que um pouquinho diferente, com animais totalmente robóticos. Tem muita coisa legal pra criançada e você confere agora. Olha, nessa parte eu até me assustei um pouco, tem um bichão atrás da gente. O que é isso, Luna? É um gafanhoto. Mas esse é bem grande, né? Bem maior do que o normal. É um gafanhoto robótico, de robô, mas feito com os partes diferentes, mas com a mesma articulação de um real. Explicação perfeita. E você falou que ia me ensinar também como é que a perda dele se movimenta, né? É aqui. Comeu bastante feijão esse gafanhoto, porque ele é forte, né? Esse gafanhoto não come, porque ele é robótico. Eu já vi que você é uma menina muito curiosa, né? O que você já aprendeu de bacana aqui na exposição? Que a girafa não pode abaixar muito a cabeça nem levantar, senão ela desmaia, porque o sangue não passa. E as crianças não conhecem apenas os animais robôs, como também os órgãos deles por dentro. Julie, o que é essa máquina aqui? É a bomba com o fluido através da mangueira para a câmera onde é misturada com o ar. É o coração desses animais? Sim. Tem também parede de camuflagem para a gente se sentir um verdadeiro camaleão. Minha blusa está bem em frente desse fundo. Inclusive, não tem ninguém aqui por enquanto. Opa! Te achei! Está escondida aqui, é? Você não está querendo se esconder de ninguém aqui? Da minha mãe. Para poder ficar mais tempo, né? Está curtindo? O que você gostou aqui da exposição? Do camaleão ali. Muito legal para as crianças? Demais, muito legal, interessante. Para a gente também, né? E tem oficina de robótica aqui também. O Hugo está ajudando a criançada e eles estão andando bem, né? Estão andando muito bem. Eles estão tirando muita onda montando o projetinho deles, o circuito, que é o primeiro, o circuito do LED. Que é o primeiro conteúdo, a primeira noção de eletricidade que eles desenvolvem com o LED. E tem muito adulto tirando casquinha aqui também? Ah, tem. Tem uma galera aqui que está de olho na oficina aprendendo várias coisas também. Bem legal. Conheço essa, aí vai dar desculpa que está com o filho, aí vem e se aproveita, né? Claro, mas o conhecimento é para todo mundo, então eles estão também sendo muito bem-vindos aqui. E aquilo, todo mundo se diverte. O Renato já trouxe os filhos, está aproveitando também, né? Pois é, a princípio era a partir de quatro anos, mas a Cecília foi aceita aí no time também e está brincando bastante. Está gostando, Cecília? Gostou, Cecília? O microfone, o que você está fazendo aí? Que bicho? Que bicho ela fez, pô? Timidez? Coelho. É um coelho. Um coelho? E olha, é um baita de um coelho, hein? Agora ele vai virar robô, né? Vai, vai botar os olhinhos agora no coelho também. São várias atividades por aqui. A Clarice é diretora de produção dessa exposição. A gente já traz aqui de uma lula toda robótica. Proposta é isso, unir biologia com mecânica? Isso. Hoje em dia a robótica já está presente, né? Nas nossas casas, muitas escolas já incluíram a robótica no currículo, inclusive. A gente tem aqui a lula, que é o único animal que ele está menor do que a escala real dele. Todos os outros são gigantes. E além disso, tem, você que gosta de game, tem o jogo da lula. Tem a corrida da lula, que as crianças entendem também como é que a lula se movimenta. A propulsão que ela faz, que ela suga a água e assim ela vai para pegar a presa dela. Tem o morcego, que usa um sistema sonar. E a criança também pode aprender. E são várias atividades. A mosca, que... A mosca, na verdade, ela tem vários olhos. A criança vai aprender aqui isso, só que ela enxerga muito mal. Apesar disso, ela se locomove 12 vezes mais rápido do que os seres humanos. Para as moscas, é como se a gente estivesse em câmera lenta. Por isso que é difícil matar moscas. Então, a exposição é para unir diversão, entretenimento, ar ao aprendizado. E nada melhor do que as férias para isso, né? Num ambiente seguro, tranquilo, com ar-condicionado. Aqui é fresquinho, não tem calor. Um programão. E a gente não aprende só sobre a mecânica, não, como também sobre a biologia dos animais. O camaleão, por exemplo, tem o movimento dos dois olhos independentes. A gente consegue controlar tudo aqui. Olha só. E mais bacana ainda, a gente tem a visão como se fosse o próprio animal, controlando tudo. E para toda criançada que quiser conferir essa exposição extremamente maneira, é só chegar até o dia 16 de fevereiro, aqui no Village Mall, de terça a domingo, das 14h às 20h. Vem conferir! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti